Um treinamento nada mais é do que o processo, por meio do qual habilidades e conhecimentos são adquiridos e desenvolvidos. Através dele, uma pessoa desenvolve a capacidade de executar uma função com competência, segurança e alcance dos resultados esperados. Assim, dentro de qualquer organização, capacitar e treinar uma pessoa pode proporcionar benefícios como aumento de produtividade, melhoria do engajamento, da motivação e do clima organizacional, atração de talentos e criação de diferencial competitivo. Treinamentos exigem diversas etapas para a sua realização e para a obtenção de bons resultados, eles precisam ser estruturados. E dentro desta estruturação, precisamos pensar nas necessidades, nos objetivos, no público-alvo, na metodologia a ser adotada, para a partir daí o elaborarmos, o executarmos e finalmente o avaliarmos. Pensando neste processo, o SoftExper Suite apresenta como uma de suas soluções, o SoftExper Treinamento, uma ferramenta eficaz para a estruturação e desenvolvimento de treinamentos e capacitações dentro de qualquer organização. Depois de realizadas as configurações básicas essenciais, presentes nos menus de configuração e cadastro do componente treinamento e apresentadas no curso SoftExper Treinamento, configurando o sistema, estamos prontos para utilizar a ferramenta através do planejamento, gerenciamento e avaliação. Este será, portanto, o objetivo deste treinamento, apresentar a você a operacionalidade do componente de treinamento através de seus menus de gestão e execução, e as possibilidades de acompanhamento e avaliação, encontradas no seu menu de consulta, e nos portais que podemos construir para auxiliar neste processo. Será um prazer te acompanhar em mais um momento de aprendizagem sobre o SoftExper Suite. Então, vamos nos preparar e aprender mais um pouco. Aguardo você! Aguardo! 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 Aguardo!